E aí, galeras e galeroooo! Pronto, tô tonto. Hoje é um vídeo que eu sei que vocês amam, que é aquele vídeo que envolve comida e o desafio mais louco do mundo, que é ficar 24 horas fazendo aquela coisa. No vídeo de hoje, mano, como vocês já viram, eu e minha irmã, essa aqui vai aparecer aqui agora. Essa aqui, mano, tá vendo como que é a mágica, como zoa nesse canal, cara? Eu manjo em mágica, eu manjo em lindeza, né, menzinha? Eu manjo em tudo, é incrível. Não, nada a ver. Tô no vídeo, velho. É porque vocês são baixinhos, então eu tomei certinho aqui da sua cabeça com o meu sovaco. É isso aqui, ó. Hoje ela, mano, vai participar comigo desse vídeo, desse desafio muito louco que vocês pedem. Comendo comida congelada versus comida normal. Congelada? Sim, congelada, mas tipo assim, é só o nome congelada, vamos supor. E a batata frita que você faz em casa é a batata frita que você compra congelada. Aí você vai ter que comer a que compra congelada. Ou a outra, né, porque a gente não decidiu ainda quem vai cair com qual. Mas vai ser cru, não. Não, não, menzinha. Quem quer burro de comer comida crua, menzinha? Sei lá, vocês. É cara de burro. Vocês estão preparados, Breira? Ficar 24 horas comendo comida congelada, ó, comida normal. Competindo comigo. É coisa de comer e é coisa boa, lógico que eu tô preparado. Ó, tem coisa de comer com comida e coisa boa que é eu, então juntando as duas coisas... É, tô horrível. Então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, clica muito nesse gostei aí. Pra quem não sabe, mano, a minha irmã também tem um canal, cara. Isso mesmo, ela tem um canal. É o primeiro link na descrição, mano, então corre lá, se inscreve lá, porque tem vários vídeos tops comigo, com a minha família inteira. Muita coisa top lá, mano. Então você só vai saber se você correr lá e se inscrever agora. Você tá ligado, bananinhas com o bagulho aqui é louco? Então bora. Eu comprei algumas coisas congeladas e coisas normais. Agora falta a gente decidir qual vai ser qual, com quem vai ficar quem, quem vai ser de quem. Aquele famoso jogo que se chama 2 em 1. Mas as duas coisas, tipo, quem vai ficar congelada e o normal, vai ser bom do mesmo jeito, não vai? Ah, sim, mas é um desafio, né? Porque, tipo, deve ser ruim só comer comida congelada o dia inteiro, ou comer só comida normal o dia inteiro. Tipo, sem nada congelado, sem nada nada. Não, comer coisa normal o dia inteiro a gente já conta. Não, mas depende do seu normal. Se o seu normal for diferente do meu normal, o seu normal é diferente. O meu normal é diferente do normal de todo mundo. Entendo que o seu normal é diferente do meu normal. Então o seu normal não é normal pra mim. Então vai, dois ou um, dois ou um. Não. É, não, não, tá errado. É impar, par. É impar e impar. Impar e impar, gente. Impar e impar. Impar. Não, mas o que você escolhe coen? Coen. O que você escolhe quem? Congelado. Não. Você escolhe impar ou par? Ah, impar. Então eu escolho par. Ah, sério! Mas você quer tirar impar, vai ficar com qual? Não, vai escolher. Vai ter direito de escolher. Ou normal ou congelado. Escolheu impar, par? Vai. Impar ganhou. Então, tipo, como eu nunca tive essa experiência, eu vou ficar com a comida gelada. Desafio e tanto, hein? Então beleza, gente. Eu tô com a normal. E vamos começar esse desafio agora. Como a gente acabou de acordar, vamos começar pela primeira refeição, galera. Então vamos lá. Então me acompanhe, cara Minzinha, cara de caquinha. Pronto, Minzinha. Estamos com o café da manhã aqui. Gente, aqui daqui é um suco de morango. E esse daqui é um geladinho de morango. Congelado. Esse daqui é um suco, então tá certo. É um normal. Esse daqui é o normal que a gente faz. Esse daqui é o congelado já. Então, né galera, acho que tá certinho. Estamos continuando sobre as regras e vamos tomar nosso café da manhã. E acaba muito rápido. Precisa demorar pra acabar. Ó a lasanha, né? Nossa, como é que faz a lasanha e tá acabando? Dá um desespero, dá uma dor no coração, velho. Mano, não, por favor, acaba não. Eu quero tanto comer essa lasanha até meu tomão explodir. Bom, galera, esse daqui é apenas o começo de uma jornada de 24 horas. Então, vamos viver nossa vida aqui. Quando chegar nas próximas refeições, a gente volta pra vocês. Comendo várias coisinhas gostosinhas. Congeladas versus normal. Não sei se tem muita variedade, mas a gente vai descobrir nesse vídeo. Então, até o almoção. Chegou a hora do almoço, galera. Então, vamos preparar nosso almoço aqui. O que temos de almoço hoje? Mesinha, caramezinha. As especialidades da casa hoje são mandioca e batata frita. O que é isso? Nossa, mas que especialidades mais legais. Eu amo batata frita e mandioca. Não tem nada pra você ter um almoço mesmo. Comer arroz, feijão, porque... Nada congelado, então. Não faz sentido. Sim, olha o que a gente comprou, galera. Oh, temos um problema. Qual o problema? Acabou o café. Acabou. Tem só isso daqui. Nossa, tem só isso daqui. Só o restinho do copo. Eu confundi o dia inteiro com isso. Essa mandioca aqui, mano, que é que vocês estão acostumados a ver já. Que é aquelas que nascem na terra, né? Que todo mundo já sabe, né, Minzinha, né, Minzinha? Meu Deus do céu. Essa é para mim. E esse daqui é o almoço da Minzinha, que é mandioquinha congelada lá. Ela tem quadradinha, que legal. O que eles fazem daqui será ainda de quadradinho? Corta o quadrado no seu burro. É verdade. É porque já veio congelado, mas a gente vai ter que agora preparar elas duas. E comer junto com isso. É batata crua, seu burro. Olha só, burro na burra. Vai ter que preparar ela também, né, burra? E a minha, congelada? Tudo congelado para você todinha. Será que ela fica com gosto de geladeira? Porque assim, quando você faz uma coisa congelada... Você sabe por quê? Que tem gosto da geladeira? Sim, agora come ela para você ver então. Morde o plástico dela e ele está bom. Ai, crê, é nojento. Crê, é... Então agora vamos preparar nosso almoço, galera. E já já a gente volta para vocês. E se algo der errado e a casa pegar fogo, lembra que é culpa da Minzinha, viu? Tô doentinha. Culpa da Minzinha. Oi, se liga aqui no Masterchef da gente. Ó, tem um pouquinho ketchup aqui porque eu coloquei para comer um pouquinho com batatinha. Eu não posso colocar porque não é congelado. Exato, exato. Tá vendo, gente? Tem ketchup aqui na geladeira, então é gelado. Mas não é congelado. Mas não é congelado, hein, gente? A não ser que tomate que fizer o ketchup for congelado, aí sim. A minha mandioca deu um pouquinho errado, tá muito enxergada de olho. Mas, tá bom. Comível, tá comível. Se tá comível, tá comível, come. Eu tenho que aproveitar porque é só isso que eu vou comer. Sim, gente. Aqui o meu tem batata frita, como vocês viram lá, e também mandioca. Então, agora vamos comer nosso almoço. Hum, ketchup. Ah, gente, eu quero também. Eu posso comer os dois pequenos só assim, todos os juntos. Você pode comer se a gente deixar. Exato, mano, não é falar isso. Tô falando, não é como que põe ainda é. Como que põe ainda é que eu tô aqui, ó. Não. Eu não posso beber nada. Você vai beber um suco? Mas eu não posso beber, né? É verdade. Pronto, gente. Acabou já, já era. Grava os vídeos de comer. Só vê a mãozinha saindo aqui, assim, ó. Só chegando aqui, ó. Puf, mãozinha. Mãozinha ali, mãozinha aqui, mãozinha aqui. Eu só peguei pra ver se a mostarda é boa, que a mostarda comprou agora, ó. Eu posso colocar isso aí também, né? Porque é normal isso daí. Não é congelado. Qual que é bom? Ah! Confuso, amor. Uma explosão de sabor. Você pode, você vai. Você consegue. Melange. Alô. Ih, tá bom, né? Uma hora depois. Então, galera, o almoço aqui vai ficando concluído. E a gente também vai ficando concluído com as barrigas cheias. E eu acabo fazendo uma parte de fitness aqui, ó. É, fitness tomando água, comendo batata com 3 kg de óleo. É igual aqueles cara que pede um x-tudão regrado com 3 acréscimo e vai lá e pede uma coca light. Me fala o que que adianta coca light, meu filho? Então, galera, quando a gente sentir fome, a gente volta a gravar pra vocês aqui. E tchau! Café da tarde chegou, mano. E olha, eu tô muito satisfeito ainda do almoço, parça. Porque aquela batata, aquela mandioca, mano, desceu daquele jeito na minha barriga. Eu que o diga, né? Porque o meu tava puro óleo. Eu tô até passando mal. Quem agora? Não, seu real. Pra chupar óleo, pra fazer um geladinho de óleo, só... Hum, que olhinho gostoso. Então, bora, amizinho. Você tem duas opções de café da tarde. Esse geladinho que eu fiz, mano, que com certeza alguém já pegou um, né? Quem será que pegou aqui, né, Lorena? Quem será que foi, hein? Não sei quem será que foi. Não sei de nada. Porque eu bati o gelo no liquidificador, mano, e virou isso daqui, que é muito bom. Ou... Esse trequinho aqui de maracujá, que é muito bom, que parece um geladinho, só que é quadradinho. E botar lá no negócio de um paninho. Qual você quer, mizinha? Opção um ou opção dois? Pode escolher um ou dois? Não, porque um desescolher pra comer agora, e outro pra comer amanhã de manhã. Ou esse agora, ou esse agora, ou esse amanhã de manhã, ou esse amanhã de manhã. Só que tem que ser um dos dois. Ah, vou pegar o de maracujá mesmo, amanhã. Eu tomo o de leite ali congelado. Tem um mosquitinho já sobrevoando você inteira, a gente tá fedendo. Então vai, tem isso de maracujá. Porque eu também vou comer uma coisa de maracujá, mano. Não comer não, né? Vou beber, porque, cara, eu tô muito cheio do almoço. Eu vou tomar só um suco de maracujá, pra ficar de queque, suavão, com a barriga forrada. Até a janta, galera. Porque não estou nem um pouco de fome. Meu suco de maracujá já está nas minhas mãos. E a gente vai comer e beber daqui, até a próxima refeição. Você acha que essa mãozinha, mizinha, ficou bom? Oh, muito bom. Podia comprar mais vezes. Me dá dinheiro que eu compro. Então, galera, tem a próxima refeição. Escureceu e meu amigo André, você sabe o que significa quando escurece? É, não. Além de ficar escuro. A gente prova a vida. E você, já sabe o que a gente faz quando chega a noite? O sol vai embora e a lua aparece. Não, nada disso acontece. Nada disso. Bom, isso também acontece. Mas o que eu quero dizer aqui é diferente, seus boboca. Chegou a noite, mano, e está na hora da janta. Ouviu? Janta. Você também janta quando chega a noite. Ou você janta quando chega o almoço? Aí nem responde porque eles são os bostos. Mas é isso, hora da janta. Então vamos lá preparar a janta. A minha irmã, gente, ela reclamou que a barriga dela tá doendo desde o almoço. Porque era muita coisa gordurosa na hora do almoço. E juntando com o café da tarde, mano, ela disse que o salmão dela não tá nada bom. Aqui está o frango que eu vou comer, mano. E Mizinha, mostra o que você vai comer agora. Faça propaganda da sua janta. Se depender dessa propaganda pra alguém comprar um produto da Mizinha, já era. A Mizinha não vende nada nunca na vida dela. Ah, gente, peraí. Isso aqui é um... Como chama o skin nugget? Ah, é um barrigo de frango. É, de frango. Mas eu vou comer o frango feito na hora ali, né? Frango feito na panela normal. E ela vai comer esse frango feito que você compra congelado. Só que a gente pode comer frango, pode comer arroz, pode comer feijão normal. Eu não tenho que comer só isso. Eu não consigo. Ela vai preparar uma culinária super monstra aqui com salsicha e frango. Porque tem salsicha congelada também, que eu não sabia. Sim, salsicha válida porque é congelada. E eu só quero ver isso, hein? Eu vou comer agora o meu arroz com frango, que é comida feita normal. Então é normal de comer. Você vai comer três salsichas ou só a gorda? Gente, é a minha janta, você vai comer só a salsicha e o frango. É, faz sentido, né? Aí é verdade. Então vai, gente, agora eu vou preparar os alimentos. Ela vai preparar, né? Porque o meu já tá preparado. E já já a gente volta. Galera, eu preparei um suco com esse limão aqui, ó. Pra ficar um suco natural, normal de se fazer e de se beber com coisas normais da natureza. Lembrando, ele faz só pra ele e esquece todo mundo. Tá, mas eu tô comendo o vídeo porque eles não estão importantes pro vídeo e o vídeo é outro. Minzinha, você pode tomar suco normal agora de saquinho e colocar bastante gelo nele. Porque vai estar dentro das regras, porque você tá tomando um suco super gelado, congelado de frutas. O frutas não faz sentido, mas é congelado. Então, Minzinha, com suas jantas imposições. Ah, pro Lorena, parça, ela tá aqui no meu prato assim, ó. Tá com medo de começar a pegar fogo do nada aqui no meu prato. Por que, mas é isso? Porque no filme, quando a pessoa, tipo assim, olha muito forte pra alguma coisa, a coisa pega fogo. Então você na Silvia ficar olhando pra sua cara no meio de mão. Mano, tô muito bom então aqui, parça. Eu amo frango. Mas essa da Minzinha tá melhor que o meu, mesmo assim, Minzinha. Tô satisfeito com isso. Nossa, que frango difícil de cortar, hein? Mano, fiz um copão, ó. De copão na mão. De limão. Copão de limão na mão. Nossa, tu rima com um. Meu Deus. Ela quer fugir, busca ela. Bom, galera, então estamos acabando o jantar aqui já. Amanhã acorda cedinho, hein, Minzinha, cedinho, pra acabar de gravar esse vídeo. Gravando o café da manhã e encerrando as 24 horas comendo comida. Congelada. Verdes, comida? Normal. Agora eu vou pra escola. Do nada. Tá ligando. Porque você falou de amanhã, então eu lembrei de amanhã da escola. Mentira. Agora que você falou de comer, ela lembrou da merenda. De amanhã, na escola. Então até amanhã, galerinha. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Acordamos. Acordamos já depois da hora. Porque, mano, na realidade, já acabou as 24 horas desse dia comendo comida congelada. Agora é comida normal, galera. Até que fim acabou isso. Enfim, enfim. Mas pra encerrar o vídeo de leite legalzinho aqui pra vocês, vamos comer mais uma coisinha aqui. Encerrar esse vídeo muito lindo. Aquele mesmo esquema do café da tarde, mano. Vamos tomar leite, né. Tem aqueles cubinhos de gelo ainda de leite. E eu vou tomar meu leite em líquido normal, se ser congelado, né. Normal eu congelado, congelado normal. Congelado da Minzinha, normal é meu. Acho que esse vídeo seria o certo pro mamute fazer. Que ela é congelada, comendo congelada, entendeu? A Minzinha segue com os leites dela em cubo. Leite em cubos aí. E eu com o meu leite normal aqui, gente. Tá muito gostosinho. Então bora tomar a última refeição desse dia, mano. Mano, mano. Assim, pra mim foi até que normal, né. Pra você que foi meio estranho. Pra mim tem que haver coisa normal. Então pra mim foi normal. Primeira vez. Pra tudo ler primeira vez, vizinha. Aprenda isso na vida. Palavras do Filósofo Banana. Então galera, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí. Compartilha pra todo mundo, mano. Ativa o sininho do canal pra você não perder mais nenhum vídeo que eu postar, galera. Vídeos de assim e de anão sem falta. Se você perdeu um dia do Bananinha aqui, assista no outro dia e faça a maratona de pão com banana, galera. Tira todos os vídeos em sequência. E você não vai se arrepender. Porque você vai rir muito. Inscreve o canal dela também, mano. Que ela tem o canal. Primeiro, liga na descrição. Mano, não esquece de seguir o canal dela, cara. Porque também lá tem vários vídeos comigo com todo mundo nessa casa aqui, todo doidão. E vocês querem uma dica? Tchau. 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 Tchau.